Como eu ainda não estou no gesteado por que eu fiz isso? Tá, mas enquanto isso você vai entrando, calma aí. Nossa, olha esses prédios, velho. Em 2200, olha como está... Oi, oi, oi! Oi, olha que tecnologia é essa? Peraí, eu só vou pousar o meu carro que voa aqui. Nós vamos pousar aqui? E tem uma conversa. Pode tirar esse vício da minha cabeça para me atingir? Oi, deixa eu... posso experimentar ele? Um segundinho? Só uma pergunta, o senhor é daqui mesmo? Não, eu sou de 2018. Nossa, você... A cento e... é... Nós estamos em 2200... A cento e... E oitenta e... Ixi, estou... E oitenta e dois anos. Cento e oitenta e dois anos atrás. Não, volte aqui, volte aqui, abaixo. Nossa, que legal os comandos desse aparelho. Não, 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 não. Como que é chamado esse aparelho? Gente, pega aqui. Eu sou um cientista, eu construo... Eu construo tecnologias na minha época. Ah, o senhor é um cientista? Por isso se chama... É... Ó, vamos ver aqui. Eu vou te mostrar uma coisa... Como você... É, calma que eu ainda não estou acostumado com isso. Tem que pousar direito, né? Ó, aperte... O ponto para o jetpack. Volte pelo jetpack. Oi, eu saí do jetpack. Volte, volte, volte. Volte. Aperte o L3. L3. Eita... Você tá louca? Me matar? Só um momentinho que estou meio atrapalhado aqui. Ah, já achei o prédio. O que é? Eu já te vi, gente. Estou vendo. Ei! Afinal! Ai! Ai! Ei, afinal! Eu já te vi. O pet! Poxa, lá no senhor. Doutor Brown. Doutor Brown. Doutor Brown, poderia ser esse cara de seu veículo? Pode. É como se fosse um veículo normal. Mas ele tem um... Você tá vendo um monte de relógio aí? São os relógios que atravessam... Eu digito o ano e o dia que eu quero ir para onde eu vou. Não mexe em nada, senão você vai voltar para o passado ou ir para um futuro ainda mais próximo. Tá. Aqui... Pô, ele existe. Pode ficar girando. Pode. Uh! E aqui eu vou acelerar. Senhor, você vai se machucar, saia de cima do carro. Eu tô caindo! Ah! Bota esse carro. Uh! Uh! Eu vou me matar nessa vida. Cansei. Ai! Eita! Ele se jogou de cima do prédio! Ah, não! Que susto! Tchau! Eu não estou vendo. Eu não estou vendo. Não quero ver isso. Eu não tô se machucando. Nossa! Na época de vocês, constroem prédios muito altos, né? Tem 100 andares esse prédio. Olha, eu vejo a cidade toda de cima. Olha, ele tem um traidor nesse seu carro aqui? Tem. Eu fiz umas modificações nele. Tem até míssel. Eu tenho que subir aí, Jonathan. Ah, não. É... Eu... Eu te pergunto, de nada. É. Tem que ter... Tem que ter muito cuidado pra subir com ele. E pra pousar, então, nem se fala. Ah, muito bem. Gostou do passeio? Nossa, muito bom! Vocês têm outros veículos tecnológicos na época de vocês? Sim, sim. Por exemplo, eu tenho uma réplica do Batmóvel ali. Sim, é um tumulto, né? Tem muitas pessoas, nós... Ah, podemos ver ele? Sim, vamos descendo lá perto do seu veículo aí. Deixa eu retornar ele aqui. Eu vou pular lá, porque aí eu já chego mais rápido, ok? Ok, ok. Ah, não, eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou descer com o carro andando e aciono ele. Eita, tem um veículo estranho aqui. Parece que é uma moto. Tem alguém que parece que é uma moto. Deixa eu ir até ali. Ah, você estava de jetpack. Parecia uma moto aqui no meu GPS. No meu computador aqui do... Estou chegando aí no seu computador aí. Eu estou descendo, um momentinho. Estou chegando com uma moto que voa aqui no meu GPS. Ah, um som. Ai! Apareceu uma aeronave moderna aqui. Ah, né? Ele acendeu aqui, o outro já te pegue. Deixa eu estacionar o carro aqui. Uma moto que voa aqui. Cadê? É bem difícil para voltar, até eu estou com um pouco de dificuldade. Não tem problema, eu espero. Mas a cidade está muito mudada da minha época. Ah, desculpe. Foi nada. Acontece. Acidentes acontecem. Nossa! Essa moto é nova e... Oh, louco, tem uma turbina atrás. Posso testar? Posso testá-la? Sim, mas tome muito cuidado. É, olha o painel dela como é moderna. Como que faz para acionar as asas traseiras? Aperte o X que está no controle. Ah, ok. Apertei. Agora ative o M3. Vamos ver aqui. É, deixa eu tomar muito cuidado, senão vou bater... Vou danificar o carro das... Eita! Ai! É, tem que dizer que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Né? Nossa! É um gato de vademestrelha, hein? Ai! Ai, não pode... Ele pousou uma vez... Ai! Ai, ai! Peraí, moço, estou voltando. Tinha que tomar muito cuidado, porque é difícil. Nossa, o pouso dele é muito brusco. Eu bati a cara no painel. Eu bati a cara no painel aqui, moço. Ah, então, é por isso que a gente está em paz. Achei, eu vou... Ah, você está... Você ainda está mexendo nela? Ah, muito bom, muito bom. E aquele veículo... Eu vou chamar outro veículo para que estarei um pouco por aí. O que é isso, moço? Você está louco? Eu vou chamar do caraca, malandro. Ei, socorro, ele está apontando uma arma em mim aqui. Ei, olha! Olha! Nossa, que bela aeronave. Morra muito! Ladrão e... Ele é ladrão. Oi, muito obrigado, moço, por atirar nele. Não, peraí, peraí. Nós ainda temos mais um veículo aqui. Tá, tem. Tem um... Você falou que tem a cópia do batimóvel. Sim, sim, estou chamando ele. Deixa eu... Peraí, deixa eu olhar essa aeronave aí. Isso, não é? Eu não estou com a cópia do que estou fazendo. Olha aí. Olha aí. Nossa, que complicada de mexer essa aeronave. Tem um caminhão aqui que está me atrapalhando. Temos o batimóvel aqui. Ih, ela não quer sair. Está presa em algum lugar aqui. Peraí. Ah, saiu. Posso fazer ela porque ela automaticamente vira um avião. Eita! É melhor eu pousar que eu não estou acostumado com essa tecnologia nova aqui ainda. E também nós temos o batimóvel, né? Nossa! Ele também ainda está em base de testes. Ainda vamos botar uma rampa melhor nele. Ah. Mas ele já pode ser usado normalmente. Para! Faça uma demonstração dessa turbina dele. Ó. Eu quero ir. Olha o que ele faz com uma pessoa. Isso com uma pessoa. Imagina ir com um carro. Eu vou... Eu vou... Ô, louco! O nosso... Tecnologia interessante essa. Sim, depois se você fizer... Nós fazemos um contrato, ó. Ó. Você está vendo? Mas como que eu vou fazer um contrato com você, seu Miguel? Se eu sou de 2018. Nossa! Você é burro! Você vai machucar o rapaz aqui, o Luca. Ô, cuidado! Cuidado! Você jogou a van perto do meu carro. Senão eu não consigo... Depois eu não faço. É, depois eu não consigo voltar para o meu tempo. Ó, desculpa. Mas o que eu quero fazer? Nós também estamos trabalhando em um jeito desse. Que atravessa o tempo. Você não viaja no tempo. Viaja no tempo. Ele só voa. É, você viu que está cheio de relógio meu, né? Tem um negócio de plutônio aqui atrás. Não, aqui são milhares de relógios para colocar o tempo, a hora. Tem um negócio de passear com o Batmóvel? Não, não tem necessidade. Eu já vi. Só vê o painel dele aqui, a tecnologia dele. Nossa! Só esse volante de puma, né? Que não ficou muito bom nele. Vocês estão adaptando ainda o volante, é isso? Sim, sim. Nós estamos adaptando algumas coisas dentro dele. Ah, entendi. Deixa eu ver se me lembro mais de alguns veículos. Ah, sim. Eu tenho... Os veículos que mergulham. Ah, vamos para a praia, então. Eu vou pegar aqui o meu. Eu te dou uma carona, entra aí. Para a estrada mais pronto, você já dá para a praia. Eu estou perdido ainda. Apesar de eu conhecer a cidade, estou meio perdido aqui. Aqui é nessa avenida. Acho que a praia é para cá, né? Eu marquei ele. É, a praia é para cá, já vi. Só não repara que ele é bem devagarzinho. Não, o nosso também é um... Está um pouco devagar. E ainda tem problema para voar, quando o lado ele começa a cair. É, não. Esse aqui tem o botão para a viagem do tempo, que ele acendeu numa... Estou vendo que o senhor deve ter dado muito trabalho para construir ele, né? Ah, foram 20 anos para concluir todo o projeto. Meu Deus. Estou vendo que o parque de diversões continua igual, né? Não mudou nada o parque de diversões aqui. Ah, eu fiz. Desculpe o pouso meio bruto. Para a rua. Por que você não falou? Eu levo você até a rua. 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 Vamos lá. Eita, tem um maluco andando de carro de viatura aqui. Um helicóptero perseguindo ele. Cheguei o carro aqui. É, mas tem um louco aqui andando com a viatura e a polícia perseguindo ele. Olha os dois aí do Enzo que já quase te matou com a vinheta. Ah, tá. Olha, pega o seu veículo. Nossa! Caraca, ô polícia vagabunda. Espera um pouquinho, vamos lá. Gostaria de vir comigo ou com... Vou, vou. Não, vou. Vou, vou junto com você. Vou demonstrar que o Mario é primeiro como ele se transforma. Espera aí, só um momentinho. Tá. Nossa, que interessante. Agora eu não sei se transformar de volta pra cá. É. Esse aqui já está completo. Estou aqui no chatinho. Conseguimos até botar um hardware que segue no hospital. Espere, eu estou indo até vocês. Espere. Vamos lá. Passeio no fundo do mal. Que gostoso. Olha. Deixa eu ver se aparece um peixe. Esses vidros laterais... Esses vidros laterais são muito escuros, né? Deve ser pra proteger de invadir água. Sim, sim. Se tiver algum... É... Algum animal mais... Né? Que... Ataque... Ele... Esse vidro é blindado, então... Entendi. Ó, e o veículo também por quê? Tem torpedos. Nossa, ele viaja muito fundo, né? Sim, ele vai até 10 minutos. Eita, teve uma explosão ali em cima. Sim, sim. São os perpétidos que eu estou... Ah, podemos voltar para a Terra, então, né? Sim, estou voltando. Olha as plantas marinhas, as algas. Pena que eu não vi nenhum peixe. Ah, eu acho que eu sei... Isso aqui não é um lugar muito bom, né? Porque eu estou... Eu estou aqui, tem bastante lixo, que eu não acho legal. É verdade. Sim, mas... Eu espero essa polícia agora. Você pode me levar até meu carro, por favor? Não, eu esqueci o carro, ué. Olha, eu quero... Fazer um rapidinho. Você quer... Eu tenho uma planta desse projeto de... Da viagem do tempo, você gostaria que eu... De passar a ser uma cópia? Não, melhor não, porque... Ainda tem pessoas trabalhando comigo, E eu acho que não vai cair em boas mãos isso, né? É, isso é verdade. Isso aí tem que ser... Tem pessoas que saibam viajar no tempo, Sem prejudicar o... O outro tempo, que nem eu, no caso, né? Sim, sim. É muito como se... Eu viajasse no tempo e matasse alguém no passado. Ah, e você sumiria do seu tempo? É, isso aí. Ah, então ok. Eu acho que eu vou voltar para o meu tempo, viu? Nossa, estão jogando mísseis aqui. Deixa eu sair daqui. Eu vou... Deixa eu... Você quer ver como funciona? Entre aqui. Olha. Não, só para te mostrar como que é o sistema aqui dos relógios. Fogos no céu? Só um... Espera, só um pouquinho. Fogos? Aonde fogos? Ah, que pena. Entre aí, seu Miguel. Está vendo aí no meio, Cheio de relógios em cima do rádio e embaixo dele? Ah, eu entendi, estou muito, estou muito. É, parece que o rádio estava ligado, né? Não tem nenhum problema? Nunca quebra nenhuma parte de veículo como viagem do tempo? Como assim quebra uma parte? Não entendi. Por exemplo, os faróis não quebra nada? Não, porque é um túnel que a gente passa. Isso aí não destrói. Não destrói nada. É só não. O problema é só quando a gente vai pousar, porque às vezes eu sem querer danifico um farol, porque o pouso é muito bruto. Ah, sim, deve ser difícil. É, realmente. Ah, então é assim, avô. O relógio de cima é o ano que eu vou. Vou digitar. Pip, 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 2018. O de baixo é o dia e o mês. Pip, pip, é... Dia 5 do 2. E os outros de baixo é só os códigos mesmo para acionar o turbo do túnel do tempo aqui. Pip, 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 pip. Ah, eu achei que a gente ia te mostrar uma moto. Uma moto? Tem outra moto? Ah, então... Eu não sei se você for de filmes, assim, que nem eu sou, mas eu sou ficção de filmes e sempre estou tentando criar veículo dos filmes. Ah, chame ela, então. E eu trouxe a moto do Tron. Ah, gostaria muito. Eu assisti muito o Tron. Mas ainda estamos trabalhando para soltar o raio e conseguir matar. Entendi. No caso de um arrastão do Ticha, assim, nós conseguiremos entrelar principalmente essa moto. Mas vai... Ah, muito bem. Sim. Ó. Nossa, que bela moto. Os pneus... Nossa, olha... Cuidado, cuidado. Polícia. Só ver... Cuidado. Nossa, ela é bem rápida, né? Ela é bem rápida, sim. Nossa, muito rápida, ela. Qualquer coisa eu te dou a planta dela, que eu queria fazer. Ah, gostaria de... Eu não tenho mais pra fazer. É, deixa eu ir embora, que vocês estão cheios de problemas aí, né? Tô vendo? Não, eu tô vendo que o Ticha vai ter que ter uma... Ó, só não fique muito... Só não fique muito próximo que... Não fique muito próximo dele que pode machucar vocês, entendeu? A hora que eu estiver saindo... É, cuidado só que pode... Que pode jogar um jato de... Um jato aí lateral, conforme eu pego a velocidade e vou pro... E você pode se machucar, hein? Então eu vou de lado. Eu vou acionar aqui o computador... Só um momentinho, deixa eu acionar aqui o... O... O impulsador dele aqui. Pip, 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 pip... Opa, lançou! Eita, já tô indo, calma. Tchau, até mais, hein? É mais vezes! Até logo! Vamos passar aqui pelas nuvens. Tchau, 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 tchau!